Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Money Play. Pera, 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 pô, paraca, isso aqui que apresenta sou eu. Então segura aí, vamos começar do zero aqui. Já que falaram por ouvir, deixa eu falar, porra, né? Bem-vindo você que me acompanha aqui no Money Play. Estamos com mais um episódio no ar comigo, Fabrício Duarte. E hoje eu estou com um economista, um MBA em gestão estratégica de negócios, um MBA em logística empresarial, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e ainda, além de tudo isso, com um youtuber com mais de 400 mil inscritos no canal. E tudo isso num cara só. Eu estou com quem? O Charles Vicks. Economista sincero. Economista sincero, muito bem-vindo Charles, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e vamos bater um papo aqui, bem aberto. Primeiro eu já queria entender o economista sincero, por que o economista sincero? Putz, cara, tem três horas aqui para eu ficar falando. Legal a pergunta, porque normalmente a gente já começa falando e apresentar o economista sincero e tal. E isso passa meio que batido, né? Mas a ideia é que eu já criei conteúdo em outras áreas também, além de tudo isso que eu fiz, trabalhar no mercado, já dei aula em faculdade também. Eu sempre gostei, a gente pode depois entrar nesse assunto, de tecnologia, redes sociais, eu tive canais de outros assuntos. Só que sempre acabou me incomodando a seguinte questão. Você abria o YouTube, aí tinha lá o vídeo. Como voar com drones, por exemplo. Aí você clicava no vídeo, por 40 minutos, o cara falava tudo, porque eu estou na casa da minha sogra, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquela... Mas não falava do assunto, do vídeo, do tema do vídeo. E isso me incomodava um pouco. Então, quando eu fui criar o canal do Economista Sincero, a minha ideia era ser direto, objetivo e realmente falar aquilo que eu acredito em relação à economia. Então, economista sincera é como se eu sente. Olha, cara, eu vou dar aqui a minha opinião sincera do que eu acho que pode acontecer. De investimento, de economia, de geopolítica, de história. Eu vou dar a minha opinião objetiva e sincera sobre isso. E rápida também, por isso que eu falo muito da coisa objetiva. Então, é direto ao ponto mesmo. Direto ao ponto, não dá, ninguém tem tempo. Eu fico brincando, que ninguém tem 40 minutos para ver de vídeo, 50 minutos. Se eu gravar um vídeo agora aqui de 30 minutos, como ser milionário, o cara prefere não ser milionário. Só para não ter que assistir 30, 40 minutos. Eu estava, não, deixou estar fudido de dinheiro mesmo. Eu não vou gastar 30, 40 minutos assistindo. Então, as pessoas não têm muito tempo a perder, né? A atenção hoje custa caro até. Todo mundo quer essa questão da atenção. Então, a ideia é levar um conteúdo objetivo, sincero e tal, e que não gaste o tempo da pessoa. Eu quero que ela acabe um vídeo meu falando assim, putz, cara, isso aqui me agregou. Legal. Pô, eu vou dar no próximo vídeo, eu vou dar uma chance de novo para esse cara dele entrar aqui na minha casa, de eu rodar o meu Instagram e tá vendo, entendeu? E foi o negócio que pegou, né? O economista sincero pegou, personalidade encaixa, mesmo com o jeito que você fala, que você passa ideia. Eu vou falar por quê? Porque assim, eu cheguei como canal um pouquinho atrasado em relação ao conteúdo de investimento e economia. Porque já tinham algumas pessoas falando e tal, só que hoje você ainda tem uma cultura da jornada do herói. O que é a jornada do herói? É o cara vendo um influenciador como alguém num Olimpo, né? Uma... O cara como um deus ali e tal. E a ideia do meu conteúdo é o seguinte, cara, não existe nada disso, tá? É, eu sou igual você, que é igual o outro, que é igual o outro, o problema é o mesmo, é tudo igual. Então, você mostra que com isso, que é até possível com que o cara que tá ali te assistindo, ele consiga chegar na tua carreira, no seu dinheiro, no... Então, o econômico é sincero também, ele vem junto com essa ideia do anti-herói, né? Do cara que não, não sou herói, não tem herói de porra nenhuma aqui. Entendeu? Você quer ganhar dinheiro? Até tem o arrasta pra cima, mas não é com arrasta pra cima que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro fazendo uma faculdade, fazendo um MBA. Ah, eu não quero fazer faculdade na MBA. Ok, você vai ter que, então, se dedicar muito em alguma coisa pra provar que você entende daquele assunto. Óbvio que tem alguns assuntos hoje que nem vale a pena você estudar, né? Uma parte técnica talvez já resolva, mas essa ideia, o intuito disso é me aproximar da pessoa. Eu prefiro muito mais ser visto como um amigo do cara que tá ali me seguindo, olhando meu conteúdo, do que o influenciador, o herói, o cara da jornada. O pessoal põe no pedestal, põe lá em cima. Porra, o cara é foda, não tem isso, cara, não tem. E quando você vai investigar a fundo a vida de qualquer herói desse rede social, cara, normalmente é muito pior que a tua via. Vai ter um podre, vai ter uma coisa, né? Então, prefiro... Olha, cara, essa aqui é minha vida aberta mesmo e pronto. Legal, legal. Tem pessoas comuns, né? E isso é bacana porque o pessoal tem essa visão mesmo. Você fala, pô, ele chegou no lugar, não dá pra chegar. É inatingível esse patamar. E não é. É até você começou sua relação com as finanças, como o mercado financeiro, como que entrou isso na tua vida? Entrou muito cedo, muito cedo. Eu sou de uma geração, vou ter que até falar a minha idade aqui, né? Na faixa dos 40 e pouco, 40 e pouco, tá? Não entrega, não é 40 e muito, porra. 40 e pouco, tá? E que eu ia no banco com a minha mãe quando a gente era novo e tinha uns carnezinhos, assim. Tudo que você tinha que fazer era escrito, né? Então, você era depositar dinheiro, tinha um bloquinho. Aí, pegar dinheiro tinha um outro bloquinho. Então, eu gostava quando eu ia no banco, a minha mãe pegar cinco folhinhas daquele bloquinho e ir pra casa ficar brincando com aquilo. Então, eu sempre gostei de economia. Ah, quando eu tinha uma mesada, alguma coisa eu economizava, entendeu? Eu não lanchava pra ficar com dinheiro. Eu comia menos pra ficar com dinheiro. Então, eu sempre tive esse lado um pouquinho mais de economia, negócio. Queria ter empresa desde novo. Quando era novo, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Eu tive uma BBS em casa, que era algo pré-internet. Então, eu sempre gostei de negócio. Incentivado pelos pais ou era você mesmo que via? Não, cara. Acho que é coisa minha mesmo. Coisa minha. Ah, coisa minha. E aí, dessa brincadeira, depois virou o quê? Estudos, aí você começou a se aprofundar mais. É, chega uma hora que você não pode brincar, que você precisa pagar boleto, né? Pois aí. Então, se a gente for voltar no tempo, eu com 13 anos, eu comprei meu computador, porque eu sou judeu, né? A gente faz uma festa que chama Bar Mito. Aí, às vezes, você ganha ali dinheiro dos amigos e tal. Eu juntei esse dinheirinho, montei um computador. Quando veio a Copa do Mundo de 94, num bolão, eu ganhei 100 dólares. Ah, 100, puta, 100 doses e 94 é dinheiro pra cacete, né? E aí, eu montei esse computador com modem e consegui criar na minha casa uma BBS, que era algo que não tinha internet na época. Então, como é que você conectava um computador com outro? Tinha que ser um pra um. Você conseguia conectar um computador no outro, que já era um negócio assim, cara, de outro mundo, tá? Então, montei uma BBS em casa. Gostava muito de tecnologia. Isso foi evoluindo. Em 97, 98, eu comecei a aprender a fazer página de internet, HTML, tudo bem básico, cara. Pô, você conectava numa... Quem estiver assistindo aqui vai lembrar, você conectava uma página de internet em 99, no início dos anos 2000, pra carregar uma foto. Às vezes, você ficava esperando 5 segundos pra abrir a foto. Ia por partes, né? Ia aparecendo fatias assim na foto. Já que ele... Pra conectar e tal. E aí, eu tive uma BBS em casa, comecei a aprender a fazer página. Só que em 98, eu entrei na faculdade. Primeiro, eu entrei numa outra faculdade. Era paga, não deu pra gente pagar. A família não conseguiu. A gente... Classe média média no Brasil. Aquela que é espremida, o que você nem tem a BNS do Estado. E nem é rico o suficiente pra pagar tudo. Então, você é o... É o brasileiro médio que tá sendo cada vez mais achatado, né? Tipo, ninguém te ajuda, só te... Se virar aqui, se virar dali. É o brasileiro médio é esse, né? Então, eu passei pra faculdade, pra uma faculdade pública no Rio de Janeiro de economia e tive que trabalhar logo de cara. Então, tudo que eu gostava de fazer em paralelo de tecnologia, eu tive que parar pra trabalhar muito. Eu passei 10 anos trabalhando, assim, de uma forma brutal. Muito bem. Eu também agradeço a Deus por ter tido essa visão de trabalhar muito. Até recomendo, diferentemente de outras pessoas. Meus amigos, se você tiver chance de trabalhar pra alguém como CLT, para de escutar esses caras aí que falam que só o otário é CLT. Não tem nada disso. Seja o que você quiser. Se é CLT legal, você quer ter uma empresa, você vai trabalhar pra alguém naquele negócio. Você pode ser sócio dessa pessoa, você pode aprender pra depois ter o teu negócio, que é coisa melhor do que você aprender com os erros dos outros. Então, você vai trabalhar numa empresa como estagiário, como assistente, você vai ver o negócio como funciona. Dois anos depois, cinco anos depois, dez anos depois, vai ter o teu negócio, você vai estar muito mais preparado, porra, do que o cara que tá lá, tem 18 anos, 19 e não entende nada de negócio. O negócio não sabe como a vida funciona, acha que é de um jeito, aí você vai sofrer dez anos de forma que... Então, nesse momento eu tive que trabalhar, ali em 98, abandonei praticamente toda essa área digital, tal, gostava, acompanhava. No meio do caminho tive blog, isso é uma outra coisa que eu falo pra todo mundo. Em 2006 eu tive um blog de economia e negócios que eu escrevi, até já sumiu do do Arias, tinha aquelas coisas de blogspot, blog do UOL, tinha... Tava tudo muito começando, não é bate-papo do UOL não, hein, porra, né? Caralho, eu também tive bate-papo do UOL, calma, cara, é blog do UOL, é blog do UOL, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, apesar de que o bate-papo era bacana também, né? Tinha aquelas salas e tal, e eu tive blog, e naquele momento, olha que loucura, eu fechei porque eu achei que já tinha coisa demais na internet. Naquela época, 2006. Por isso que eu até falo pras pessoas assim, ah, eu tô pensando em abrir um blog de economia, um blog de nutrição, ou tal, mas eu acho que já tem demais. Mas esquece isso, tá? Porque nunca tem demais, e sempre vai ter demais. Então, é o meu canal mesmo de economia, imagina se em 2018, 19, eu penso assim, ah, já tem muita gente, eu não vou fazer nada. Porra, esquece. Isso é uma idiotice, entendeu? Então, se você quer falar sobre algum assunto, e você fala bem, e você gosta, quer fazer de coração, cara, faz agora, começa agora, entendeu? Começa agora. É porque você tá inserido naquele assunto, e você tem a visão de que, pô, só tem gente falando disso, porque a sede social está inserido, elas lançam conteúdo daquilo. Claro, você só vai ter muito. Aí você fala, pô, só tem isso, só tem isso. Vai conversar com alguém fora da área, alguém que não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Que aí você vai ter uma noção, que essa pessoa não conhece nada. Eu pego o meu Instagram, por exemplo, da minha esposa. Ah, o que aparece de conteúdo pra mim, o que aparece pra ela? Totalmente diferente. É algoritmo, trabalhando. Eu não vou falar com a minha esposa totalmente diferente, se ela vai querer ver meu Instagram, então, a gente deixa quieto o meu e a minha esposa é igualzinha, parece a mesma coisa, né? Mas, então, essa última lição é muito importante, né? Se você quer, ah, eu sou professor de inglês, mas tem muito canal de gente dando aula em inglês. Cara, é porque você só vê isso, né? Pois é. E outra coisa, ah, eu acho que não tem espaço. Não, calma aí, cara. Tá todo mundo no Brasil falando inglês? Não. Você sai na rua, você para, as pessoas estão... Não. Então, essa dor ainda existe. Se essa dor ainda existe, porra, não faz sentido você não falar. Mesma coisa, o meu lado. Pô, eu falo hoje no canal Economia Sincero sobre economia e investimentos. Tá todo mundo investindo no Brasil? Não. Tem duzentos e poucos milhões de pessoas e três milhões de investidores. Então, como é que eu vou falar que esse mercado tá saturado? Não tá saturado. Então, e isso serve pra nutrição. Ah, mas tá cheio de canal de nutricionista. Bom, tá todo mundo saudável. Andar na rua aí, você vai olhar pro lado e ver que não tá todo mundo saudável. Então, abra a porra do teu canal de nutrição e para de culpar. O resto é até um assunto que a gente pode depois entrar, né? Que ao longo da minha carreira, também acho que uma coisa que foi bem sucedida. Ainda é, e é pra muita gente. É você não ficar culpando muitos outros, né? Não, porque aí eu saí, tá cheio demais, aí também é difícil. Aí eu quero começar um canal, aí precisa de uma câmera, aí no microfone. Eu falei, sabe, para de culpar os outros, sempre vai ter alguma coisa, um espaço, um jeito de fazer. E você falou da sua carreira, né? Você não trabalhou sempre no mercado financeiro, não foi sempre com a minha, ou falando de finanças. Você trabalhou com qual hora que foi mesmo? Primeiro eu trabalhei 10 anos, um pouco mais de 10 anos, no mercado financeiro com finanças de... Primeiro o CDC, crédito direto ao consumidor, na época do cheque pré, cheque pré, depois com desconto de recebidos, o mercado de FDIC é uma coisa bem específica, o mercado de FDIC, depois eu fui trabalhar em varejo de bebida, refrigerante e cerveja. Pático. Numa grande marca, assim. E o bacana é que eu consegui trabalhar com muitos nichos, porque nesses um pouco mais de 10 anos que eu trabalhei no mercado financeiro com CDC e recebíveis, eu visitava empresas, então você tem mais de mil empresas diferentes, mais de mil negócios, cara. Com isso, você consegue ter uma bagagem, cara, de conversar, de entender de negócio, ver a diversidade. Então, o cara que vende computador, o outro que vende móveis, joia, roupa, tecido, tapete, óculos, sapato. Cara, é tanta coisa. Por isso que eu até digo essa história de que, às vezes, vale a pena o cara começar a carreira na empresa de alguém aprendendo, entendeu? De preferência, eu posso falar, eu trabalhei numa empresa muito grande, que foi a de varejo de bebida, e na financeira, que era uma empresa média, vamos dizer assim. De pequena média, no início, depois ela cresceu. O bacana de você trabalhar numa empresa pequena média, é que você tem que fazer tudo, um pouco. E você, normalmente, está ligado direto aos donos do negócio, que vão ser caras muito bons para ter uma empresa pequena e média no Brasil, mas você tem que ser um herói, cara. O cara que é empresário no Brasil, a cada cinco anos, a gente vai ganhar uma medalha, que está aqui, parabéns, uma medalha, que é tanta coisa, cara. Já numa empresa grande, é uma estrutura. Entendeu? Você quer imprimir um negócio, acabou a folha, isso é disco ramal 2349, vem a folha, entendeu? Uma empresa pequena média acabou a folha, os caras vão falar, porra, meu irmão, vai na papelaria. Você compra, deixa lá e compre, não enche o saco. Então, essas duas visões, quando você trabalha, empresa pequena, média, grande, tal, você ganha uma bagagem que não tem preço, entendeu? Não tem preço, então, acho que você trabalhou bastante tempo, esse tempo, na parte comercial, você trabalhou com a empresa, basicamente, comercial. Comercial, basicamente, comercial. E era empregado, né, nas duas, nas duas experiências empregadas. CLT, zaço, tá? Tenho todos os carimbos lá, depois até mostro aqui, um dia eu mostro para postar nas redes sociais lá. As pessoas têm, cara, é uma loucura que se criou aqui no Brasil, da vergonha da CLT. Pô, a vergonha é não trabalhar, cara. Tem essa cultura, ah, mas ser empreendedor é legal. Não, ser empreendedor é legal, mas não é para todo mundo, cara. E aí você começa a imputar na cabeça, de repente o cara é engenheiro. Aí tá lá, feliz, engenheiro-chefe de obra, ganha 15, 20, 30 conto por mês, tá feliz da vida, duas filhas, mulher, conta tudo pago. Aí ele abre o YouTube, tem alguém falando, todo CLT é otário. Aí o cara, ah, porra, eu sou otário. Todo o dinheiro para o patrão. Eu sou otário, pô, eu sou isso aqui, pô, acho que eu vou procurar outra coisa. Aí o cara sai do trabalho dele, monto uma empresa, aí começa a alvarar, licença, contratar três pessoas, puto, salário é o dobro do que eu pago. Porra, não sei que tal, aquilo que é... Aí todo o prazer do cara, aquilo que ele era bom, em que que o cara é bom? Porra, esse cara era bom em identificar rachadura de prédio. Agora ele não consegue mais identificar rachadura de prédio, porque ele tá preocupado com a licença, com o alvará, com o empurro, com a dar, com a porra, com uma porrada de coisa. E não com o negócio dele, que ele era feliz da vida CLT, mas falaram no YouTube que CLT é coisa de otário. Então, ser empreendedor não é para todo mundo. Talvez esse cara até possa ter a própria empresa, em sociedade com alguém e tal. O que eu tô alertando é o seguinte, cuidado, ser empreendedor é bacana, você pode ser milionário sendo empreendedor, mas você também pode ser milionário e feliz, sendo sério, você pode ser feliz do jeito que você quiser, cara. Você não pode encher o saco dos outros, né? Criando lógicas que as pessoas seguem, aí tem um bando de gente infeliz aí, largando o emprego com filho, família. Eu vou largar o emprego, se jogue do avião sem paraquedas. Porra, cara, entendeu? Sabe, isso é até de uma desonestidade intelectual de alguns caras que falam, né? Com, acho que também quando você vai ficando mais velho, já passei dos 40, você começa também a ter uma responsabilidade nessa área, né? De não estragar a vida. Sim, a concepção, ela muda um pouquinho. Mandar o cara com dois filhos e tal, sair do trabalho, que ele é otário, você não sai, ele tem. Ah, tem que tomar muito cuidado mesmo, pessoal, porque, pô, a pessoa, ela entra na sua casa, ela não te conhece nem nada, você tá dando, ó, abrindo a porta para ela divulgar o conteúdo, aí você vai dar uma decisão baseada em alguma coisinha que ela falou ali, e fala, pô, vou largar, aí pode comprometer toda a vida inteira. Sim, o cara tem família, tem tudo, tem um emprego. Eu já conversei com muita gente, né? Eu falo demais, já percebeu isso, a audiência já deve ter percebido, se não cortar aqui o microfone, sai falando. Eu já conversei com a gente assim, ah, cara, tá, o que isso aqui é? Ah, não, não quero mais ser CLT, eu tava no banco, não quero ter meu negócio e tal. Eu falo muito simples, você trabalha quando? Segunda, sexta. Ótimo, então você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar de segunda a sexta e aos finais de semana você vai começar a montar a tua empresa. Ah, não, mas não quero trabalhar final de semana. Porra, então não vai abrir negócio, você vai abrir negócio, você vai ter que trabalhar final de semana, cara. Já não entendeu, né? Você tem um negócio para trabalhar menos, tá errado, não vai dar certo. Fica nesse teu negócio, que aí você não vai trabalhar fim de semana. Mas, cara, às vezes só com o tempo que... É, você tem que dar uma cabeçadinha ali também para poder aprender, né? É diferente. Mas a sua migração de sair do CLT, porque hoje você não é mais CLT. Não, não sou. Sai do CLT e entrar de vez de cabeça no mercado. Não, sou com orgulho. CLT é coisa de otário, né? Não, não sou, eu não sou mais nenhum problema em Cia, fala. Não, a migração como que foi, né? Eu queria saber esse intervalo de você sair da empresa, sair do CLT e migrar para hoje, trabalhar com o que você está fazendo. Cara, foi um negócio um pouco mais pensado. Eu pude fazer essa transição, principalmente estar numa reserva, né? Que aquela história da inconsequência. Não adianta o cara cansou da empresa e aí, ah, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empreendedor, de repente porque não gosta do chefe, não gosta daquela empresa, não gosta. Então já dê posse de 15 anos de mercado de trabalho, dinheiro, uma condição estável. Sou eu e minha esposa, a gente não tem filho ainda. Então ela trabalha. Aí você pode, cara, fazer um negócio muito planejado. Aí eu comecei a ter negócio, montar, até que 2, 3 anos depois eu acertei a mão muito bem em redes sociais. Mas entendeu? Hoje, para o pessoal entender também, você faz o que exatamente? O seu trabalho é divulgação de conteúdo, é curso. Agora o economista, sincero, me toma 330% do meu tempo, mas até pouco tempo atrás eu tinha uma empresa de mídia que ainda tem, mas que agora, óbvio, não consigo dar metade da atenção que eu deveria. Até, né, criação de conteúdo que foi muito forte, 2015, 16, 17, no Facebook. Certo, isso aí fazia. Aí hoje já não dá mais atenção para a atenção. E ainda bem que calhou logo com essa queda do Facebook aí, que foi muito forte, né? Facebook, ele... O pessoal agora vai falar, ah, eu não entro no Facebook. Tudo bem, mas em 2016, 17, você não trava... O Facebook, ele se confundia até com a internet, né? Porque você pegava o celular, você entrava no Facebook. Ali tinham as notícias, as... Era tudo, era tudo... Tudo estava lá. Tudo estava lá, mas esse podcast hoje, ele vai para onde? A gente vai para o YouTube, o YouTube, né? O YouTube, ele conseguiu crescer e se desenvolver, pagando os criadores de conteúdo, fazendo... Então, tem muita história de rede social. O Facebook, não, né? Ele foi... Ele tem uma outra forma de pensar, que acabou atrapalhando muito a rede, mas eu cheguei até várias páginas no Facebook, cheguei próximo ali de 20 milhões de pessoas, não me assistindo como o criador de conteúdo, mas eu era o dono do negócio de mídia. Hum, entendi, entendi. E você, no tempo que você estava lá com o CLT, você já investia, você já estava no mercado? Eu já investi, mas não tinha nada disso de mídia em paralelo, tá? Eu trabalhava... Era por conta, investia, fazia... Investiu, comecei a investir no início dos anos 2000. Sim, eu perco o dinheiro há muito tempo. Como que foi? Conta pra mim, sua trajetória de investidor, de lá pra cá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, início dos anos 2000, quem investia não tinha tanto essa facilidade, tá? Primeiro, você não tinha app. Os primeiros smartphones legais surgiram ali em 2005, 2006, Blackberry, grandão, quase não tinha app. Em 2007 veio o iPhone, tá? Então, início dos anos 2000, você já conseguia operar alguma coisa pela internet. Ali em 2004, 2005, quando eu comecei a investir mais, pô, eu tinha um Sony, vai, que era um computador animal caríssimo. Aí, pra poder operar durante o dia, eu tinha um modemzinho da Vivo lá, que era cara, a internet, pagava plataforma pra linkar, era um rolo. Só que, pra você abrir conta numa corretora, não era uma coisa... Como é que eu vou falar assim? Não era tão fácil, não era disseminado, entendeu? Não era algo que todo mundo investia, como hoje. Você vai, entra ali no elevador, aí você tá ali de máscara quietinho, então, os caras falando de uma ação, aí você vai almoçar, tem alguém falando do fundo imobiliário, aí você vai, não sei o quê, tem alguém falando de criptomoedas. Então, no início dos anos 2000, cripto não existiam, e esse mercado de fundos imobiliários, também ninguém dava noção, surgiu bem depois também, mas ações, você tinha que conhecer alguém que tava no mercado, ou que era um familiar. Então, na minha faculdade, tinha um maluco da sala que trabalhava numa corretora, aí enchia o saco de todo mundo pra cadastrar ali, pra não sei o quê e tal. Aí eu fiz o cadastro com ele, e comecei a investir, depois até mudei de corretora, não tinham muitas corretoras, as corretoras famosas não estão ainda, não estão mais no mercado dessa forma, como era, aí tinha que assinar o contrato, passar por fax, no início das operações, eu tinha que ligar pelo telefone, era uma coisa até meio, quase que nebulosa, porque você ligava, quanto é que tá ação, tá lá, então tá, então compra, então vende, não sabia o preço muito bem, hoje você vê ali na tua tela, a Itaúsa 11,30, compra 11,31, vendas, você vê ali, antigamente você não via, no dia seguinte você olhava no jornal, na gazeta, depois veio o valor, quantos eram a cotação, mínimo, máximo, médio de cada, de cada ação, então não era uma coisa totalmente acessível, não à toa que agora que explodiu esse mercado de investimentos no Brasil, porque até 2000 e vai 2000 e, sei lá, 16, 17, ainda não, a gente não tinha esse movimento, cara, 300, 400 mil investidores, agora que são 3 milhões, por quê? Porque não era um negócio fácil, não era um negócio assim, plug and play, né, eu tenho 50 mil que eu quero investir, tá bom, o que você fazia? Banco. Vai conversar com o gerente? Com o gerente do banco, aí o cara te metia lá, um plinho, não sei o que, capitalização, poupança, um fundo do banco, tanto que eu falo com as pessoas, falo, gente, cara, não faz sentido hoje alguém ter ou só dinheiro na poupança, ou não investir, porque tão fácil, o cara que tem lá 5 mil reais, tô falando 5 mil muito já, vamos colocar mil, o cara tem mil reais hoje, você tem aí mil reais, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas você tem mil reais, você pode baixar um aplicativo agora, transferir seus mil reais via Pix, que hoje, então o negócio cai na hora, e com esses mil reais, você pode comprar um fundo imobiliário, tô botando um pra facilitar, pode comprar 5 fundos imobiliários, tá, 5 cotas, pode comprar ações, pode comprar criptomoedas através de ETF ou de fundos, porra, ouro, pode investir em ouro, pode investir na Ásia, pode comprar BDR, Tesla, Apple, tal, cara, é um negócio, que só quem vivenciou um tempo, onde é fax, essa assinatura, manda, volta, mínimo de x mil, mínimo de não sei o que, dificuldade disso, e eu não venho numa família rica, que tinha investidor, que tinha nada, então também tinha que descobrir um pouquinho, é diferente você falar, ah, não, mas o fulano investe desde, qual é o pai, a mãe, põe outra história, agora você ser desbravador de algo, você sempre vai se ferrar, porque você vai ser o otário que todo mundo quer, como eu já fui, então eu vim aprendendo, dentro da família, roda de amigos, o pessoal descia a lenha, falava, pô, não, além de descer a lenha, as pessoas não se interessavam, eu sinceramente não conseguia gente para conversar sobre isso, como agora é o contrário, agora o cara quer alguém que não conversa, o cara vai num churrasco, o cara quer falar de futebol, não tem, não, tá todo mundo querendo, ah, o Bitcoin não sei o que é o cara, porra, cara, no meu caso, que sou vascaína, eu não quero falar de futebol, nem me vê que essa porra de futebol, pô, agora que eu ia entrar no assunto, futebol aqui, pô, futebol vou embora, levanta aqui, vai embora, fala de futebol, eu vou embora, mas assim, hoje, cara, a beleza, é que você consegue começar a investir muito cedo, então o cara que ganha pouco, de qualquer forma, dá uns pulos aí, se vira, e consegue investir 20, 30 reais por mês, tem 20 anos, esse cara vai ter um puta patrimônio, porque vai aumentando, no salário, ele vai aprendendo, ele vai, então eu não tive essa sorte, porque eu tive muito percalço, aí vai, você começa, aí você tem dificuldade, aí você enche o saco, aí você tira o dinheiro, volta, hoje você controla tudo no teu aplicativo, é muita informação, é bacana hoje, é legal assim, sabe, é legal, é outro mundo, é mais dinâmico, é mais rápido, você fazer fácil, até quem está assistindo a gente, que não sabe o que é fax, se você começar a investir hoje, você fica milionário cedo, é jovem, então, pô, abaixo o aplicativo, faz o investimento, provavelmente não tem custo em casa também, então, fica fácil de guardar hoje, não tem mais desculpa, não tem custo, corretagem, não tem nada, não tem custo, é renda fixa, multimercado, ações, o que for, cripto, também, cripto, por exemplo, a gente falando em cripto, não sei se você ia perguntar ou não, hoje eu estava até conversando com alguns amigos, 2018, ontem, né, cara, 2010, gente, 2017, 2018, é um ontem, né, os bancos fechavam contas de corretoras de criptomoedas, se você fizesse uma tédio muito grande, em 2017, 18, 50 mil, 100 mil, pra banco, gerente te ligava, que porra é essa, o que você está fazendo aqui, o que é isso aí, você vai mandar mesmo essa tédio, cara, a gente vai ter que informar pra tal lugar, pra tal, pode encerrar tua conta, era nesse nível, 17, 18, qual é a realidade 2021, abri meu Instagram outro dia, Itaú Personalité, invista em Bitcoin aqui direto com a gente, nossa, mudou a cara, e rápido, mudou, mudou, os bancos estão, aproveitando o tema, criptomoedas, polêmico, você está vendo como é tudo dinâmico, o cara aqui do Brasil, você investe em ativos nos Estados Unidos, isso era um negócio, porque você pode até me falar, não, mas eu tenho um amigo do, da faculdade do colégio, que em 2002, já investia nos Estados Unidos, cara ou esse cara era milionário, ou era um gênio, ou a família era rica, como diz lá o Emílio do Pânico, o afegão médio que nem eu, a classe média, pagando conta, enrolado, puta que furava o pneu do carro, você tinha que pegar, comprar um já meio, meio mais ou menos, esse cara não investia lá fora, hoje ele investe, hoje ele investia, eu que investia, tinha uma dificuldade do caramba, você não investia, os meios também diferentes, você entrou num tema meio polêmico, causa muita discussão, em roda de família também, que é a criptomoeda, falo porque na minha família, tem uma discussão esse fim de semana, inclusive sobre isso, eu quero a opinião do economista sincero, sobre criptoativos, e aí? Cara, o que? Bora falar, porque isso eu falo desde 2000, e 17, eu vou te explicar, como é que eu comecei em criptomoedas, que aí a gente volta no tempo, tem mais umas duas horas, não, 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 2017, o primeiro canal que eu criei, chamava 59 segundos, a minha ideia era falar sobre tudo, economia, vinho, comida, de forma rápida, objetiva lá, sem encher o saco das pessoas, e eu gravei uns vídeos de drone, câmera, eu gosto muito de drone, vinho também, eu sou sommelier, e me curto vinho, e viajo, tal, estudo, eu tinha um blog chamado Barrica News, foi o blog que deu origem às histórias lá do Facebook, e eu depois cheguei a 20 milhões de pessoas, e eu comecei esse canal, 2017, maio de 2017, eu falei, puta, eu preciso de um tema para fazer vídeo, aí caramba, tinha, estava andando uma bombada ali, o Bitcoin, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, eu já tinha olhado uma vez, outro, eu falei, puta, eu vou gravar um vídeo sobre Bitcoin, mas preciso estudar, quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, não é possível que seja isso, que eu estou lendo, estudando aqui, estudei de novo, estudei de novo, eu falei, se foi isso aqui, essa merda vai voar, isso aqui vai explodir, no bom sentido, fui lá, estava para trocar de carro, peguei o dinheiro que eu ia trocar de carro, até brinquei com a minha esposa, ou eu vou, ou daqui a pouco ele vai trocar, ou vai dar um galho muito grande, e falei, pô, vou pegar isso aqui, não vou pegar um dinheiro novo, tirar de investimento, nada, como se fosse o seguinte, se eu perder, se eu me ferrar ficando mais, eu troco ali a cada 2, 3, 3 anos de carro, pô, vou fazer, estava 9.800 reais, um bitcoin, que ano? Maio de 2017, 2017, maio de 2017, depois até resgato, esse vídeo que ele está, estava no outro canal, aí acabou saindo, maio de 2017, 9.800 reais, eu paguei em um bitcoin, né, comprei mais de um, e aí, o que que acontece? dois meses depois, o negócio despenca, cara, tipo, foi para 4,500, 4,600, depois é só a pessoa entrar lá e olhar no gráfico, foi, puta, cara, acho que não era aquilo tudo, mas também tem a volatilidade, aí, alguns amigos na época que eu conversei, falaram, puta, vamos tirar o dinheiro diz, aquele você, chato, não, vou deixar, porque tem também aqui a cada tempo uma correção e tal, não preciso do dinheiro agora, é um dinheiro de risco, a gente pode depois falar como funciona a minha carteira, mas 90% dos meus ativos, eu gosto em uma parte mais segura e 10% em risco, está dentro dos 10% de risco, resumindo, quando chegou ali setembro, outubro de 2017, o negócio começou numa ascendente, louca, bateu, quando chegou a quase 60 mil reais, eu vendi e uma parte, e comprei meio carro só com, com dinheiro, e ali naquele ano, eu aprendi a dinâmica das criptomoedas, que tinham as outras altcoins, Ethereum, XRP, tinham outros projetos, foi um boom, foi um boom enorme, você não conseguia abrir conta em corretora e tal, e nesse momento que os bancos fechavam tudo, era difícil, era, a gente teve um boom de ICOs, que eram os lançamentos de novas criptomoedas, e a gente pode até falar, a primeira coisa, por que tem muito rolo em cripto, e as pessoas brigam, porque tem muita pirâmide em cripto, tem muito golpe, porque o golpista, ele sempre vai procurar o tema do momento, então se o tema do momento é cripto, que está bombando, está no Fantástico, está em tal lugar, o golpista pega esse tema, porque é mais fácil você dar o golpe, em algo que está vivendo um hype, que está vivendo uma coisa legal, está todo mundo falando sobre, então, o pessoal vai entender normal, vai achar que é bom, beleza, já teve golpe na época da novela O Rei do Gado, da Globo, teve o golpe da Fazendas Reunidas Boi Gordo, foi um golpe enorme, depois pesquisem, um pouco depois teve um golpe chamado Avestruz Master, Nossa, isso aí, que era carne de avestruz, que era, peguei um de ovo de avestruz, então, está vendo, então, assim, o pessoal vai dando golpe, de acordo com o tema, que está bom, o cara vai jogando ali, com o que tem, o golpista, e a gente está aqui trabalhando, 24 horas por dia, o golpista está pensando, a melhor forma de dar, 24 horas por dia, agora o golpe do Pixar, a sequestria da família, dá o pixel, oi, tudo bem, aquele golpezinho do WhatsApp, tudo bem, quanto tempo ainda não se fala, pô, estou precisando de 138,90, só para completar aqui, me manda um pixel, então, o criptomoeda é muito utilizado para golpe, e aí, isso suja muito o nome, inclusive, boa parte das pessoas que me seguiam lá atrás, muito em 2018, 19, que eu perguntava, como é que você começou a encriptar, mas ela tomei um golpe, mas mesmo assim, eu entendi que é um negócio maneiro, e resolvi, agora, aprender da forma correta, correta, o cara aprender da forma correta, então assim, é um negócio muito interessante, a gente tem que dividir em duas partes, Bitcoin é diferente das outras moedas, e Bitcoin tem um propósito bacana, é outro tipo de ativo, tem muita criptomoeda ruim mesmo, arrisco falar que 99% não vale nada, que hoje tem mais de 10 mil, mais de 10 mil, mais de 10 mil criptomoedas, é só entrar no coin market cap, que ele tem ali, e no coin market cap tem mais de 10 mil, e eles nem listam todas, é, é, a maioria está listada lá, mas tem, o pessoal não vale nada, não vale nada, não vale nada, então, o que que eu acredito, que o Bitcoin vai seguir nessa tendência, eu compro e realizo às vezes, em alguns momentos, eu tenho uma carteira do meu canal de criptomoedas, que ela começou em junho do ano passado, ali eu estava quase no auge da queda, e como eu acreditava muito, eu gravei em uns stories, e montei uma carteira do canal, eu falei, eu vou deixar essa carteira pública, ela começou com 17 mil reais, ela está com, eu olhei um pouco antes de vir para cá, ela está com 206 mil, em um ano interessante, só montou a carteira e deixou, você não vai fazer novos aportes, novos aportes não, mas eu faço pequenas mudanças, e toda sexta eu posto ela no meu stories, mas é com o que tem lá, é o dinheiro que começou a 17 mil, foi isso aí, só trocando estratégia, mudando aí, isso aí, tem disso aí, que é um valor mais do que multiplicou, isso aí, resultados interessantes, isso aí, então, e isso também é bacana para o pessoal acompanhar, mas não tem muitas movimentações não, tá, são movimentações bem, assim, suaves, às vezes eu fico 2, 3 meses sem mexer, entendeu, porque, e desses 17 mil, 20 e poucos, eu já retirei e já deixei parado, então, por exemplo, é impossível que eu perca o meu capital inicial, eu falo muito isso no canal, você tem que tirar, do momento que um ativo de risco, se valorizou muito, tira o teu capital inicial, faz sentido isso, nada sobe para sempre, é como nada cai para sempre, a não ser o que for muito ruim, não tiver valor, faz sentido você tirar a parte do capital, o capital todo, eu fiz isso com ações da Oi, via vareja, eu faço o tempo inteiro isso no meu canal, mostrando essa realidade, porque eu faço com um ativo real, erro, claro que eu erro, mas você tem que acertar muito mais do que errar, que não é difícil o mercado financeiro, está tendo paciência. é importante você ter estratégia, o que eu mais vejo de fundamental para a pessoa não errar, é ter estratégia e ser fiel, estratégia, é difícil, é difícil, é difícil, né cara, tem aquela empolgação, você falou do Bitcoin, você comprou, 9.800, caiu, depois parou, 60.000, quem tem estômago para manter, até a época ele bateu 360 mil, que foi recente, quem teve estômago, difícil cara, difícil, mas tem o pessoal que, ah não, vou manter, vou segurar, e aí foi, bateu e não realizou, caiu de novo e tal, talvez volte, é bem provável, inclusive que volte, mas é difícil, é difícil, o negócio é se manter a estratégia, você tirou o seu principal, eu acho muito interessante a estratégia de aportes mensais, incrível, a pequena, mas eu vou, você acha que vale a pena, 50 reais por mês, eu acho que vale, é legal, você vai lhe aportando, é um negócio do futuro, uma coisa que pode, vingar, como pode também não vingar, entendeu, pode valer um milhão de dólares daqui a pouco, eu acredito, eu acredito, já ouvi estudo sobre isso, acredito, mas você falou da sua composição de carteira 90 a 10, então essa parte 10% criptomoeda estaria nisso, também entre vários outros ativos, explica um pouco mais sobre a estratégia de 90, o que que é, os 10% vamos lá, vamos voltar no termo, vamos falar coisa ruim aqui também, da minha vez, que a gente esqueceu de falar que eu perdi uma grana, nesse início dos investimentos, a gente não fala, porra, é importante pra avetar, quando eu comecei a investir, não tinha tanta informação, você não tinha esses canais, que nem o meu, outros canais, falando vai com calma, investe, e o negócio legal disso que eu falo, da jornada do anti-herói, não da jornada do herói que é o meu canal, é falar das coisas ruins, então ali, de 2003, 4, até 2006, cara, eu levei muito ferro, fazendo day trade, operando opções, é, cara, muita coisa acontecia, você não tinha tanta informação, pô, cara, aí eu busquei conhecimento, análise gráfica, aí eu perdi mais dinheiro ainda, porque eu ganhei confiança dentro de um negócio, que eu não entendia tanto, e aí aprendi, mas achei que não era pra mim, em outro ponto, o quanto, o quanto de tempo você quer dedicar a isso, então, vamos pensar aqui o seguinte, você é médico, o que que é melhor, você, cara, perder 3 horas do seu dia fazendo day trade, aprender análise gráfica, fazer tal coisa, ou é melhor você se dedicar ao seu ofício, melhorar o seu ofício, conseguir que a sua consulta saia de 350 reais para 500 reais, e você passa a atender uma pessoa a mais por dia, ao invés de ficar na bolsa, fazendo merda, você vai ficar uma, atender uma pessoa a mais por dia, e esses 500 reais a mais por dia que você conseguiu, você vai passar a investir em algo que te pague dividendo muito mais seguro, entendeu? Então, isso também, ah, mas eu sou médico, quero fazer day trade, nada contra, eu estou só levantando a discussão aqui, que você tem que fazer, Porque operar no mercado é muito maneiro, pode ficar na frente do computador, caralho, emoção, adrenalina, subiu, porra, caiu, acertei, aperdi, legal, é legal, entendeu? Então, só levantando a discussão, acho que a gente tem que levantar, e aí, como eu perdi, eu comecei a tentar entender, desenvolver, e aí você começa a ir muito para a segurança, aí quando você vai muito para a segurança, também acontecem explosões de algumas ações e fundos que você perde, porque você está muito seguro, e sozinho eu consegui entender isso, que muita gente coloca na literatura, agora já tem estudos, que você balancear dessa forma 90-10, 80-20, 95-5, que estão 90% seguro e 10% risco, é um balanceamento muito interessante, porque você consegue expor parte do seu patrimônio, ativos que podem ser explosivos, mas você não está arriscando aqui o teu principal a ruína, porque você não pode arriscar a ruína, isso é básico, pegar todo o capital e botar em crise, pegar todo o capital e botar em uma ação, é uma loucura, porque você pode acertar 3, 4 vezes, e depois você vai errar e perder tudo, quando você tem 10% no risco, que nem no meu caso, que eu multipliquei mais de uma vez por 10 esse valor, cara, teu patrimônio vai subindo muito, e os 90% aqui, o que você vai fazendo? Joga dos 90 para cá, semana passada eu gravei um vídeo, que nessa alta agora dessa semana, eu com uma cripto, com uma altcoin, eu fiz mais 30 mil reais de lucro, aí o que eu fiz? Tinha que balancear, já peguei esses 30 mil, joguei para fundos imobiliários e ações, totalmente assim, os mais seguros possíveis dos fundos imobiliários e ações, então pô, eu tirei capital de risco, 30 pau que eu fiz, do zero, com crise, praticamente do zero, e joguei para algo, que eu vou receber dividendo a minha vida inteira, então, esse é o saído do Rio, você não pode ficar, ah, pô, mas se eu fiz tanto com risco, se eu botasse mais, eu vou estar mais, aí você começa, esse é o perigo, é uma loucura, não, cara, cada coisa no seu lugar, essa sensação, banheiro, cozinha, cozinha, podia ter ganhado mais, um dia, Não, eu tenho zero, essa, essa, não, não tenho zero, porque como eu já perdi, eu sei o sentimento que dá, e eu acho que as pessoas subestimam muito, o poder do pouco durante muito tempo, entendeu? Por isso que muita gente até teria condição de investir 100 reais todo mês, o cara não investe, cara, ah, você não vai dar em nada, porra, não vai gastar aqui, fim de semana, uma pizza, vou no barco, eu quero ser feliz, e se eu morrer amanhã, é o que eu sempre falo, cara, você está fudido, você não vai morrer amanhã, cara, porque se você morrer, se amanhã estava tudo bem, mas e se você não morrer, você não vai morrer, cara, a gente vai viver até 120, 140, e você vai estar fudido com 90, cara, e o plano, você vai custar 5 mil reais, então você não vai morrer, baseado em que você não vai morrer, meu irmão, começa a investir aqui, para ganhar dividendo, para ganhar, porque tem dois fatos, você não vai morrer, e o governo vai estar sem dinheiro, quando você for se aposentar, são as únicas duas certezas, que eu tenho para te dar, então meu amigo, começa a investir agora, e como, e volto a falar, quem acompanha o meu canal, eu sei que você vê, às vezes, outras pessoas que estão vendo aqui, dá para ser legal, dá para ser divertido, dá para a gente brincar, dá para ganhar dinheiro, se divertir, ter um futuro bacana, é sobre isso que eu falo no meu canal, a gente se divertir, trabalhar para ganhar mais, trabalhar, às vezes, fim de semana, eu trabalho, não me incomoda, a gente se incomoda, eu não me incomoda, nunca me incomodei, trabalhar, ganhar mais, investir, aí você vai ter um dinheiro a mais, no meu caso, lá, fumar meu charutinho, beber meu vinho, que é a minha sexta básica, isso, então, você vai ter essa condição para fazer, e como hoje, está tudo muito fácil, pô, deu match, está fácil, você começa, precisa de pouco, ganha dividendo, aí recebe o alerta, que você ganha o dividendo, é caralho, isso, você pegar o teu app lá, né, sexta-feira, hello, hoje você recebeu 23 reais de dividendo, é uma renda passiva, cara, esse dinheiro, você botou a tua roupa, botou a tua calça jeans, não tinha dinheiro no bolso, de repente você meteu a mão, e tem 20 reais, isso é o dividendo, alguém chegou lá e botou, na tua calça, agora, isso multiplicado, ah, cara, você deveria ser ensinado no colégio, com essas porra, é legal, livro Pequeno Príncipe, a bolsa amarela, Monteiro Lobato, isso é legal pra caralho, tem que manter, agora, tem que botar isso no colégio também, porque se o jovem de 16 anos, sair do colégio, sabendo, que 20 reais todo mês, vai fazer uma diferença lá na frente, a cara muda de vida, até porque ele começa a trabalhar com outra cabeça, cara, entendeu, com outra cabeça, eu já até me dispus a ver alguma marca aí, que queira, patrocinar para eu dar aula em colégio, dar aula, porra, marca também, porque eu não tenho tempo, né, fica a marca e tal, mas a gente tem que falar para o jovem, porque, automaticamente, quem está preocupado em poupar, já começa a cuidar, no se endividar, então, você vira duas chaves, né, quando você ensina a investir, você resolve dois problemas, o futuro e o presente da pessoa, então, muito poderoso, aí você muda um país, com isso aí, acho que a única forma de mudar é ir, na base, e dar essa consciência, é aí, a pessoa começa a ter autorresponsabilidade, depende de mim, o cara começa a pensar, eu preciso arrumar 100 reais para investir todo mês, para ser milionário, o cara começa a pensar isso, ele vai pensar formas de renda, formas de tudo, eu só que ele tem autorresponsabilidade, não é que ele tem mimimi, pô, o cara é autorresponsabilidade, você está aqui, você saiu do zero, o que você pode fazer, e tem exemplos no Brasil, pô, tem uma porrada de exemplos, Flávio Augusto, Silvio Santos, Arcangélia lá, Ana Maria Braga, você tem o dono das Casas Bahia, que já morreu, Samuel Clávez, veio da guerra, não sabia falar português, vende a panela de casa em casa, então, assim, não sabe, não falta, é, não falta, então, acho que a educação, realmente a gente pode fazer um papel um pouco melhor disso, com certeza, você falou a estratégia 90 a 10, é super conservador, mas muito conservador, tem a galera que está ouvindo falar, pô, esse cara é louco, o Charles é louco, 90 a 10, faz 70 a 30, você tem até um pouco mais de tempo, se você é mais jovem, está começando cedo, 20, 25 anos, pô, beleza, é, o outro cara vai fazer 90 a 10, 80 a 20, 70 a 10, ele vai começar a ganhar tanto dinheiro com risco, que daqui a pouco ele está fazendo um 10,90, tem gente que faz só renda variável, aí beleza, tem estratégia, tudo bem, não é um problema, mas tem que tomar cuidado com a ganância, e hoje, você falou da parte do médico, vai estudar, vai ganhar mais dinheiro, é que ganhar dinheiro na bolsa, com investimento, é dinheiro fácil, entre aspas, é o que pessoal pensa, não é? Mas no médio e longo prazo, o cara conseguir, por exemplo, um médico, 350, 450, 400, 500, três vezes por semana, aportar, ele vai ganhar muito mais do que um percentualzinho pequeno de juros por mês, o mês ele ganha, o mês ele perde, o mês ele ganha, o mês ele perde, então quem consegue ganhar muito dinheiro para aportar, é poderosíssimo isso, só que ele tem que estudar, ele vai ter que trabalhar, ele tem que estar lá para poder gerar isso, e o que o cara quer? O cara quer sentado no sofá, faz aqui uma operação na ponta do dedo mesmo, e pronto, fiz os 350, eu converso muito com o médico, advogado, cara, quando a gente começa a conversar, que eu mostro esse poder dos dividendos, você conseguir uma renda passiva, assim, cara, o pessoal entende rapidamente, rapidamente, ele prefere, porque, você pode ter 10% em risco, e ao mesmo tempo, os 90 podem te gerar dividendos, para caramba, então, você vê, eu consigo hoje ganhar muito dividendo, e ainda consigo pegar uma carteirinha dessa de cripto, multiplicar meu dinheiro por 10 em um ano, e não foi a primeira vez, nem a segunda, então, você consegue ter muita coisa, cara, muita coisa, e eu mostro isso publicamente ali, eu não estou mentindo, o cara abre e vê, ah, eu não perco o dinheiro, claro que perco, perdi recentemente no IPO, da Coinbase, mas eu botei lá, sei lá, 4 mil dólares, e caiu 30%, eu tirei, então, você vai perder 5, 10 mil, mas ganhar 200, entendeu? Esse é, o capital de risco é isso, cara, é isso, você vai ter perda, não tem, tem oscilação, porra, mas, se está na estratégia, você conta com isso. Tem dois tipos de investidores na Bolsa de Valores, o que já perdeu o dinheiro um dia, e o mentiroso, entendeu? Não tem outro tipo de investidor, e hoje até o pessoal que está no YouTube falando do conteúdo, que hoje muita gente está assistindo, cada vez mais, isso é muito bom, mas só o YouTube é suficiente. eu acho que o YouTube, ele é democrático, o cara está lá, não tem dinheiro, não tem nada, eu quero saber como é que eu começo, eu tenho aqui 50 reais, no meu bolso, no PicPay, que eu imprimi um trabalho para o amigo meu, ele fez um PicPay para mim, e eu tenho 50 reais, ou eu vendi o meu fone usado, eu tenho 50 no PagSeguro lá do mercado, ele que se foda, alguma coisa, o cara tem 50 reais, porra, o cara quer começar a investir, se ele jogar no YouTube como investir com 50 reais, tem. Então, isso é um negócio revolucionário, porque há 10 anos, o cara que mora numa comunidade, no Rio, São Paulo e tal, sobrou 50 reais, o cara faz o que, o cara não faz nada, o cara não sabe onde começar, e agora com 50 reais, qualquer um começa, sem pagar nada de tarifa, sem pagar nada, e volto a falar, do momento que o cara pegou 50, abriu um aplicativo de uma corretora em 5 minutos, e começa a investir, olha o que vai acontecer, vamos evoluindo aqui, o cara pegou 50 reais, investiu, certo? Ele nunca se ligou a empresa, bolsa, nada, porque ele acha que isso não tem a ver com a vida dele, ele está preocupado com segurança, o ônibus que está uma merda com tudo e tal, ele está preocupado, mas ele investiu 50 reais, Nesse momento, o campo de visão dele, de atenção, vai ser expandido, de uma forma exponencial, porque ele escutou uma notícia, bolsa cai, não sei o que, está ali, meu dinheiro lá, ele vai lá no aplicativo, ué, bolsa caiu, minha ação subiu, YouTube, bolsa caiu, ação, não sei o que, ele caiu no meu canal, no canal de alguém, puta, a bolsa caiu, mas a minha ação é de uma commodity que exporta minério, investiu, ah, então, estamos, porra, em dólar, por dólar, como é que eu investo em dólar, como investir em dólar, aí você tem um cara, que pela primeira vez investiu 50 reais, começando a ter uma visão maior da economia, aí eu te pergunto, seis meses assim, um ano assim, dois anos assim, qual o impacto disso na carreira dele no trabalho? Porque aí, de repente, um cara que estava meio desconexo, não sabia o que fazer da vida, estava perdido, assim como qualquer adolescente, ou quem vai até os 40, cada um tem o direito de ser do jeito que quiser, né? Você não liga para algumas coisas, quando você começa a investir na bolsa, você começa a se atentar para várias coisas, ah, está dando confusão entre a presidência e o STF, pô, o dólar está subindo, hum, a inflação está subindo, por que isso está acontecendo? Pô, tem o terceiro maior porto da China, isso eu estou falando caso real, nesse momento que a gente está aqui no porto, o terceiro maior porto da China, está praticamente fechado, o frete saiu de mil dólares para 18 mil dólares, as coisas estão chegando aqui muito mais caras, então você tem o problema que o dólar subiu, o petróleo subiu, o frete disparou, os produtos subiram, então o cara que estava alheio a tudo isso, nunca parou para pensar isso, era fora da realidade dele, de repente, os 50 reais, podem ser um ticket, um ticket ali, para um mundo novo, cara, porque ele vai começar a se atentar para tudo, com a grande dificuldade, a gente convencer esse cara a botar os 50 reais, e entrar nesse mundo novo, e ele pode perceber o seguinte, olhar lá um dia, fundos imobiliários, que porra é as fundos imobiliários, ele vai entender, vai jogar lá no YouTube, porque a pergunta inicial que eu falo, pergunta inicial é se dá para começar no YouTube, ele vai jogar lá no YouTube, o que são fundos imobiliários, vai cair no vídeo meu, aí no vídeo eu estou lá falando, olha fundo imobiliário, é um ativo, que é um fundo, ele compra imóveis, aluga, e você tendo uma cota, recebe os aluguéis, então com 10 reais, tem fundo imobiliário que a cota é 10 reais, porque deve ter alguém pensando assim, ah, um dia eu vou investir nisso, vai investir um dia, se você não quiser investir, porque se você quiser agora, você investe, 10 reais tem a cota de fundo imobiliário, 10 reais, você tem 10 anos, dá um pulo aí, se vira, pega na carteira da sua mãe, do seu pai, o negócio está em casa, vende, vende o negócio encostado, vende o negócio no mercado livre, porra, 10 reais você compra a cota do fundo imobiliário, aí você comprou a cota de um fundo imobiliário, no mês seguinte vai acontecer uma mágica, como você comprou a cota de um fundo imobiliário, que é dono de imóveis alugados, no mês seguinte, vai cair o aluguel na sua conta, que é dono da cota, então olha que loucura, você com 10 reais, você virou sócio de diversos imóveis, você só para te dar uma ideia, com mil reais, você consegue comprar a cota de alguns fundos imobiliários, e ser proprietário, por exemplo, de 100 imóveis, com mil reais, e aí receber aluguéis proporcionais, óbvio, hoje está girando na faixa de 6% a 8% ao ano, mais ou menos, mas aí o que você vai fazer, você investiu 10 reais, recebeu o dividendo, vai dar um centavo, dois centavos, sei lá, quando vai dar, vai dar pouco, mas aí no mês seguinte, você vai reinvestir isso, vai botar mais 10 reais, vai botar mais, isso vai virando uma bola de neve positiva, cara, você vai recebendo dinheiro, 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 dentro de casa, você está lá na praia, está dentro de casa, você está trabalhando, então, você está trabalhando, o seu dinheiro também está trabalhando para você, eu falo muito aqui, dois livros, não sei se você vai me perguntar sobre livro, mas dois livros que você tem que ler agora, então eu não vou queimar a largada, quando você perguntar, eu segura aí na expectativa, porque tem dois livros que a gente não pode ir embora, você volta a falar, você pode ler a bolsa amarela, pequeno príncipe, Monteiro Bato, pode ler tudo isso, acho até importante, mas a gente tem que falar sobre coisas que é mais solta, solta os livros já, já entramos no tema, pode soltar, tem problema não, estão queimando a largada aqui, tem dois livros que você precisa ler, tá? Estou falando dois, mas tem 20, mas vamos começar com dois, para não assustar aqui a audiência, né? Pai rico, pai pobre, porque ele vai falar muito da mentalidade, de você não aumentar suas despesas, quando aumenta a receita, o que é ativo, o que é passivo, da forma dele, ele vai falar sobre isso, e o segundo livro, que deveria ser obrigatório, tá? Não votem em mim um dia, se votarem em mim, para qualquer cargo, eu vou botar assim, para você tirar carteira de motorista, esse identitário, qualquer coisa, vai ter um questionário sobre esse livro, a pessoa deveria ler, para tirar carteira de motorista, qualquer coisa, vem cá, você lê, igual tem essa carteira de vacinação, não entra no restaurante, se a carteira vai passar, esses dois livros, o cara ia ter que provar que leu, o pai rico, o pai pobre, e o outro é o homem mais rico da Babilônia, são livros, cara, que, eu converso com pessoas, que de coração, o cara fala, pô, esse livro mudou minha vida, esse, o homem mais rico da Babilônia, é um negócio incrível, o cara, conta a história de, se passa ali, entre de 5 a 8 mil anos, atrás, os problemas são os meios, as coisas são os meios, ele fala de poupar, de investir, de golpe, de coisa, cara, o homem mais rico da Babilônia, você vai ler ele, em dois dias, cara, é um livro que muda a vida, da pessoa, então, esses dois, pai rico, pai pobre, homem mais rico da Babilônia, você, por favor, leia antes de eu ser leito alguma coisa, você ser obrigado, corre, corre, né, senão você não vai comer em lugar nenhum, e aí, o YouTube é mágico, tem muito conteúdo, tem muita coisa lá, que a pessoa pode aprender, livros, outra fonte, livro é fenomenal, e grupos de WhatsApp, e o Telegram, você pode ir, mas aí você já tem que tomar cuidado, com o interesse de alguém, todo mundo vai ter um interesse, em alguma coisa, até eu, você vai querer vender um curso, uma camisa, um relatório, alguma coisa, então começa, entende, aí quando você já tiver um pouquinho mais, você, acho que não faz sentido, você buscar nada, um curso, um grupo, alguma coisa, antes você dá os primeiros passos, você está um pouquinho mais preparado, olha que eu estou falando algo, que depois encontra, jogando, eu tenho curto, eu tenho tudo, acha para cima, tal, tem tudo isso, mas não é o caso, começa devagar, até porque, por exemplo, eu sou sincero, eu não quero que você invista no meu curso, né, e não tem dinheiro para investir, eu sei que tem até criador de conteúdo, não, invista primeiro em mim, para não perder dinheiro, tal, tudo bem, mas o cara, calma, sabe, calma, vai com calma, pensa o seguinte, quando você tem 25, 30, 40, você está começando, você tem mais 50 anos, vai com calma, é até o lema do meu canal, calma, porra, vai com calma, começa a investir, vai aprendendo, vê um vídeo aqui, vê um vídeo ali, tem muito conteúdo grátis, então faz o teu pezinho de meia primeiro, ganha mil, dois mil, três mil, cinco mil, antes de investir num produto meu, sabe, fica um pouco mais tarimbado, um ano ali, dois anos, aí você, você vem, vem, faz, eu tenho produtos óbvio, mas eu acho que YouTube, livro, porra, você já vai muito longe, é bom que expande a mente, traz conceitos diferentes, livros, fantástico, o pai, o pai pobre, traz uns conceitos aí, que te ensinam muito, muito, muita coisa, você vai fazer um pouco menos, você vai fazer besteira sempre, mas vai um pouco menos, e você fala muito do tempo, né, você tô, o tempo inteiro, você tá batendo aí, tempo, você tem tempo, é 50, 30, são, é, com certeza, um dos principais fatores, mas além do tempo, que mais completa aí, os principais fatores, para a pessoa, ela fazer certo, na sua opinião, é quando a gente diz tempo, é esse lance da paciência, né, para você entender que, entender que ela investindo um pouco sempre, aquilo vai crescendo e vai, vai se multiplicar, então, às vezes ela investindo mil, dois mil, todo mês, ela vai demorar X anos para fazer 100 mil, mas depois lá no décimo, décimo quinto ano, ela faz em um quinto do tempo, aqueles 100 mil, entendeu, assim, cada vez fica mais rápido, você multiplicar o teu dinheiro, então, o tempo, ele é muito importante, eu acho que assim, a gente pode colocar, além do tempo, você evitar a ruína, o risco da ruína, a gente já falou, mas vale a pena falar de novo, então, esse é o maior perigo de quem pegar, eu acho que ação tal vai subir, é muito boa, a empresa é boa, aí o cara vai lá e coloca, o cara conseguiu juntar 100 mil reais, e coloca tudo na ação, aí a ação caiu 80%, porque tinha uma fraude, porque tinha, nos Estados Unidos já aconteceu, isso aqui no Brasil já aconteceu também, nos Estados Unidos aconteceu, tiveram duas empresas lá, Enron e Worldcon, que elas eram consideradas, na época, boas empresas, e o cara, por causa de fraude, problemas, elas ruíram, imagina o cara que tinha tudo numa empresa dessa, porque achava bom, então, você tem que fugir do risco da ruína, e a única chance de você fugir desse risco, é não concentrar nunca seu dinheiro, muito em uma coisa só, então acho que assim, além do tempo, o principal é o risco da ruína, porque pô, você começar tudo do zero de novo, depois chegar a 100 mil, um crime, Nossa, nem fala, o cara que chegou a 100 mil, é só não fazer merda, que ele vai ser milionário, em algum momento, deixar o tempo acontecer, e isso, o tempo, o investimento, pensar, e, entendeu? Então, eu gosto muito de dividir em metas, né? A primeira meta de todo investidor é 100 reais, investido rendendo dividendos, até brinco no meu canal, o cara, 100 reais, dá teu espulo, meu irmão, arrume em algum lugar, vai arrumar, pede de aniversário, você tem que ter, a meta, é o cara abrir um aplicativo, e ter 100 reais investido, pagando dividendos, e aí depois vai tocar a sua vida, porque, mesmo que você não invista mais, aquilo ali, ele tá, é como se você plantasse uma semente, você regou, você saiu, mas ela tá ali, aquilo ali vai se multiplicando com o tempo, depois mil reais, depois 10 mil, passar de 10 mil é muito difícil, porque quando o investidor chega nos 10 mil reais investido, ele começa a achar que ele tem dinheiro, e aí assim, a roda do carro, o celular novo, pô, eu tenho 10 mil, o meu celular trincou a tela aqui, a bateria já não tá mais carregando assim, vai sair um iPhone novo, tal, aí o cara volta pra 5 mil, 10 mil é muito difícil, então o cara, mil, 100, mil, 10 mil, e aí depois o cara de 10 mil vai ter que batalhar pra chegar a 100 mil, chegou a 100 mil, abaixa o freio de mão e deixa o carro descer a ladeira, só não fazer cagada, que esse cara vai, vai muito bem. Aí é onde tem que ter mais atenção, tem que ficar mais ligado. Aí o cara tem que se preocupar com uma rentabilidade bacana, mas não arriscar tanto, ganhar dividendo, tentar multiplicar, o cara que tem 100 mil, ele já vai ter aqui 10 mil pra investir no risco ali, 10 mil no risco, você trabalhar direitinho, você consegue, em algum momento, fazer uma grana legal, você pega um, consegue que nem eu, duas, três, cinco, seis vezes, multiplicar isso por 10, seu patrimônio vai, vai, vai dar uma estilingada, você vai, você vai conseguir isso com o tempo, né? Você vai conseguir isso, existem ações que aconteceram isso nos últimos tempos também, eu tenho um quadro no meu canal que tá começando, eu já fiz um vídeo e tal, que é em busca do ativo perdido, vai ser um material muito bacana, eu tô pesquisando, entrevistando algumas pessoas, que é um ativo que dê de 20 a 50 vezes nos próximos anos multiplicando, ações da Apple deram, várias ações deram aqui, a Magazine Luiza deu aqui no Brasil, então, nesses 10% você vai ter que ter alguma coisinha assim, que uma hora você vai se beneficiar, se você tiver paciência também. Pra onde olhar agora então, falando das suas estratégias, essa do risco, pra onde você tá olhando mais? Cara, tecnologia deu uma subida muito boa já, a gente não sabe, por exemplo, se ainda vai continuar dessa forma, tem o mercado de cripto, que eu ainda acho que pode dar uma pancada muito forte, mas eu tô peneirando algumas ações, algumas coisas, porque é muito louco a gente pensar, olha que coisa engraçada até, no momento que a gente tá conversando aqui, pode e deve ter alguma ação na Bolsa Brasileira, que vai multiplicar por 10 nos próximos 3 anos, a gente precisa descobrir, só que, é muito difícil você ter essa, porque se todo mundo soubesse, ela já multiplicaria hoje por 10 o preço, ou por 20 ou por 30, então eu tô fazendo um trabalho pra identificar isso, ou identificar, por exemplo, quais são as 10 que podem ter esse movimento, entendeu? Quais ativos por aí pelo mundo podem fazer isso? A China, por exemplo, a gente achava que os ativos da China poderiam fazer, eu tenho um pedacinho na China pequeno, ainda bem que é pequeno, porque deu merda na China, o governo foi pra cima das empresas de ensino e tech, as ações caíram, a Alibaba despencou, era uma ação que poderia continuar subindo muito, olha o perigo, se eu tivesse olhado, o que vai bombar a China, vou botar todo o meu dinheiro lá, agora eu ia ter perdido 30, 40% do meu patrimônio, por isso que eu falo, o que parece bom hoje, pode virar horrível amanhã, e o que parece ruim, muitas vezes pode ser isso que vai multiplicar, então você não pode ter muito dinheiro nessas coisas, tem que diversificar, tem que diversificar, tem que ter estratégia, pra acordar, aquele recado matador, presta atenção nisso, e calma, o seu calma. Um recado final? Recado pra galera. Pessoal, assistam de novo o vídeo aqui, se você não viu todo, pegou no meio do podcast, viu um pedaço, viu um corte, qualquer coisa, assista, e faça esse passo a passo, que a gente acabou falando sem querer, que é a leitura dos dois livros, Pai Rico, Pai Pobre, Homem Mais Rico da Barbarona, para começar, depois a gente pode até falar de outros livros, vai lá no meu canal, que eu falo sobre outros livros, se você não tem nada investido, YouTube, taca, 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 digita como começar com 50 reais, com 100 reais, se você não tem nada investido, e tem 50 reais aí amassado no bolso, estude a possibilidade de pesquisar aí, começar a investir, porque eu tenho certeza que, não é que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, é que às vezes esses 50 reais, vão ser um passaporte para o mundo, que você acha que não é para você, mas que ele é para você, e que você pode evoluir como ser humano, e melhorar em muitas áreas da sua vida, inclusive na área profissional ganhando mais dinheiro, entendeu? Então, abra um pouco a mente dessa forma, e detalhe, tudo que a gente falou aqui é gratuito, é YouTube, é notícias, é cara, então, eu não estou ganhando nada com isso, nem você cara, é para você seguir, tem um negócio que todo mundo paga, todo mundo que está assistindo aqui paga, e tem coisa boa lá também, Netflix, tem uma série legal, para o pessoal assistir, Billions, Billions, para você ver como, não estou dizendo que o mercado é manipulado não, mas vai ver Billions, para você entender, dá uma olhada, é boa mesmo, é boa, é muito boa, show, então, bom, prestar atenção em todas as dicas, né, ele deixou aqui uma aula para a gente, o Charles, inclusive, muito obrigado, tem algum outro recado que você quer passar, para onde encontra você, curso, o canal, economista sincero nas redes sociais, charles.vix, wicc, show de bola, e você percebeu, investir, começar a investir, pelo menos, é muito mais do que só ganhar dinheiro, tem todo o efeito psicológico, toda a parte mental, né, por cima disso, conceito de estrada, show de bola, então, preciso nem falar nada aqui, já disse tudo, só tenho a agradecer de verdade, o papo foi muito bom, muito bom, espero, se Deus quiser, ter você aqui novamente, para a gente bater um papo, eu que agradeço, valeu galera, e é isso galera, então, ficamos aqui com mais um Money Play, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações também, e manda o que você mais curtiu, desse papo que eu tive com o Charles, aqui nos comentários, ah, e outra coisa, eu gosto de fazer isso com o convidado, já veio aqui, eu pedi restaurante, o cara falou que é sommelier, deixou escapar, vou pedir uma recomendação de vinho, é óbvio, porque eu curto também, imagino que você também, tá, depois a gente deixar lá nos comentários, para vocês darem uma olhada, fechado? é isso, te vejo no próximo Money Play, E aí E aí E aí E aí E aí E aí